Sextou no reino de Ravengar! Oi minha gente! E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá? Só para lembrar que mês de julho, mês de promoções na consulta, temos duas consultas diferenciadas, uma na promoção e uma na mega promoção. Entre em contato com a minha equipe e a gente só consulta. E nas nossas plataformas, arroba Rainha Azulio, oficial lá no Instagram, segue a gente lá, vai ter sorteio logo, logo, que a gente já está batendo 10 mil daqui a pouquinho e você pode ser o ganhador, tá? De um trabalho ou consulta espiritual. Facebook! Ei gente, coisa linda! E na nossa plataforma do YouTube, gente, se inscreve no nosso canal porque vai ter sorteio também, vai ter um sorteio maravilhoso aqui quando atingimos 300 mil seguidores, inscritos, né, no YouTube. Vamos lá então? Contatos com a Azulio, consulta-se, o telefone está na descrição do vídeo. Vem comigo agora, meu amor! Ares! Ariane, Ariane, parece que o relacionamento agora vai dar uma avançada, tá? Vai passar de um relacionamento, né, que era meio sem compromisso, para um relacionamento mais de compromisso, tá? Aqui fala de envolvimento no relacionamento com família, né, pode ser que você conheça mais a profunda família, do teu parceiro, da tua parceira. Então eu estou vendo mais uma junção aí, familiar, dentro do seu compromisso, tá? Ó, também está falando de fechamento de ciclo. Vai ser fechado ciclo aí, tá? Você tem que estar preparado para isso. A partir do momento que se fecha ciclo, você não pode ficar mais olhando para trás. Uma notícia de uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa que, de repente, ela foi embora da tua vida, assim, sem mais nem menos, ou que você não sabe a notícia dela há muito tempo e chega para você uma notícia. Mas eu vou ser muito franca, tá? Eu não vejo como se fosse uma notícia muito boa. Pode ser relacionada à saúde, pode ser relacionada a desencarno. Eu não gostei desse teor da notícia, não. Vamos lá. Processo na justiça embaraçado aí. Tem algumas pessoas aí que estão com algum tipo de processo meio que embaraçado. E você vai ser notificado no dia de hoje, tá? Vamos lá. Melissa, pede os bastidores aí para se aquietar, por gentileza. Ó, estude uma forma, uma maneira de lidar com as suas palavras sem ofender ninguém. Ninguém é culpado, tá? Ninguém é culpado por situações que você aí está passando pelas suas dificuldades. Então, você não pode jogar isso para cima de ninguém ou direcionar isso para cima de ninguém. Tá? Que é como se você fosse falar com pessoas de perto de você de uma maneira como se elas fossem culpadas aí pelo transtorno que você está passando. Cuidado aí para você não machucar ninguém, né? De uma forma irresponsável. Taurino, taurina. Taurino, taurina. Aqui tem uma energia, gente, uma energia aqui de gravidez. Veio uma energia de gravidez e veio uma energia de mudança, tá? Parece que você vai, ou você quer mudar de lugar, geograficamente falando, ou quer mudar uma situação de uma forma muito repentina. Então, tem esse movimento aí nessa sexta-feira de mudança mesmo. Parece que você vai deixar algo para trás, sabe? É como se você fosse investir em uma outra situação e deixando antigos planos de lado. Mudar-se a forma de pensar, mudar-se, querer-se... É como se você quisesse mudar a forma de agir. Então, é um dia onde você vai ter que estar sereno para que você não tome nenhum tipo de decisão precipitada, para que depois você não vá se arrepender. Aqui também está falando que uma mulher está sendo causa aí, né, de algum transtorno, de alguma dificuldade. Uma mulher está gerando aí alguns conflitos aí, né, nessa sua mente, nessa sua cabeça. Essa mulher, ela pode estar te atrapalhando de alguma forma e está te incomodando. Verdades vindo à tona, sim. E outra coisa também, os caminhos estão abertos aí para possibilidades profissionais, oportunidades, carreira, trabalho. Algum tipo de oportunidade aí que pode ser manifestado nesse dia aí para vocês. Ó, aqui a gente está falando de paz. Quem não quer, né? Porque se eu pudesse, eu vivia 24 horas em paz. Aqui está falando de energia de paz. Quando essa energia de paz chega, isso quer dizer que tem um problema que estava te atingindo, sendo solucionado ainda nessa sexta-feira. Gêmeos. Geminiano, Geminiana. Aqui fala que por conta de algum tipo de conversa, algum tipo de uma situação meio que imprevista, alguém pode realmente se afastar de você. Pode ser uma fofoca, pode ser que alguém tenha falado mal de você para uma outra pessoa e essa pessoa em questão se afasta de você e você fique questionando por quê? Por que essa pessoa se afasta de você? Porque falaram, fizeram comentários a seu respeito e não foi nada agradável. E por isso essa pessoa se afasta, tá? Aqui fala que alguns de vocês podem estar procurando o norte espiritualmente falando. Alguns de vocês estão com pendências espirituais, tá? Estão com pendências espirituais. Alguma coisa rolou aí na espiritualidade que você se comprometeu, não cumpriu. Ou você ir na confusão em saber qual o caminho certo a seguir. Então eu vejo muitas dúvidas espirituais, espiritualmente falando, vocês meio conturbados aí espiritualmente. Aqui tá falando também de justiça. O que foi tirado de você volta pra tua mão de forma material. O que foi tirado de você? O que te tomaram, materialmente falando? Com a possibilidade de ter um retorno, ou seja, você conquistando o que tiraram. Resgatando o que tiraram aí de vocês. Aqui tá falando de algum tipo de imprevisto no dia de hoje. Um imprevisto é só hoje, gente. Por exemplo, pode ser um atraso de alguma coisa, mas logo logo isso aqui se reestabelece. Por quê? Atrasou que não vai ter mais, não vai dar certo, não vai fluir. Um pagamento que atrasou, isso não quer dizer que o pagamento não vai sair. Uma resposta que você não teve nesse dia em específico, mas que você terá de alguma forma. Então não precisa ficar tristonho, tristonho não, porque isso faz parte. Câncer. Canceriano, canceriana. Aqui vem uma energia de... É como se o cavaleiro viesse pra falar, ó, você tá no caminho certo. Siga a sua intuição, que logo logo o que você tem programado, o que você tem sonhado, vai realmente aí se realizar. Ah, cuidado com as decisões que você vai tomar hoje, tá? Pode ser uma decisão errada. E realmente aí, tem outra coisinha aqui. Tem coisas que você, que tá diante do seu analista, parece que você não quer enxergar. Impressionante isso. Você sabe que é, mas você não quer aceitar. E você tem que ter cuidado com isso. Até a noite, uma notícia chegando aí por um pedido teu. Você pediu algo à espiritualidade, manifestou algo ao universo, e isso pode estar chegando aí em tuas mãos. Aqui fala de uma conversa boa que você terá com alguém, que pode tirar muito proveito. E aqui fala também de um momento carinhoso, alguém manifestando um carinho por você. Leão. Leão, que crueldade é essa? Sua cabeça tá empolvorosa, muitas dúvidas, muitas preocupações. Isso pode atrapalhar aí a sua estabilidade no dia de hoje. Te deixar inseguro, te deixar, sabe, sem norte. É como se algo estivesse te incomodando. Nossa, preocupações, dúvidas, que pode ser referente a uma situação nova que você esteja passando. Isso tá te trazendo desconforto, tá? Tem vitória pra você financeira, mas cuidado, alguém tá querendo roubar o teu brilho aí. Eu vejo como se você tivesse aqui uma energia de prosperidade, mas por trás dessa energia de prosperidade tem alguém que quer realmente atrapalhar um ganho teu, um negócio. Mas assim, isso não vai tirar essa vitória de você. Mas muito cuidadinho aí com o que você comenta as coisas. Muito cuidado mesmo. A separação acontece aqui porque alguém prometeu que vocês não iriam ficar juntos e realmente eu vejo essa separação dando continuidade aqui. Uma energia ruim. A pessoa não quer vocês juntos. É como se ela tivesse prometido. Também não fica com ela ou não fica com ele. E essa energia pode se realizar no dia de hoje, mas isso aqui é manifesto. É uma energia de terceiro. Alguém que realmente não queriam vocês juntos pode obter sucesso aí com o afastamento aí, com a separação de um casal. Aqui tá falando de afastamento. Eu queria que vocês entendessem o seguinte. Quando a coisa acontece muito rápido, né? Que não tinha dado sinais antes, de repente a coisa desembola toda. Desembola, embola toda. Isso quer dizer que tem uma energia diferenciada. Então, se você tá passando por uma situação que você nem contava, nem esperava e do nada acontece, tem, gente, energia atrás disso. Porque acontece de forma muito rápida. Virgem. Virginiano, virginiana, dinheiro chega que tá aqui uma possibilidade de você ganhar dinheiro. Fica esperta, fica esperta no dia de hoje. Mas tem uma oportunidade sã pra deixar ela passar. Parece que é uma proposta, uma oportunidade boa, tá? Que é, sim, dada pela espiritualidade. Mini, mini. Confirmou aqui pra mim também a teimosia no relacionamento. Olha só. Não é falta de sentimento, nem da tua parte, nem da parte da pessoa que tá com você. Mas vocês estão entrando, batendo de frente, entrando em conflito. E isso não pode continuar, porque se continuar e você não tratar isso, isso vai acabar num rompimento. Mini, mini. É o que eu tô falando. Se você tá percebendo que o diálogo entre vocês tá difícil, e se você não resolver isso logo, isso pode acabar aí num desgaste tremendo. E pode acabar numa separação. Aqui fala também que algumas famílias estão desestruturadas pela entrada de uma mulher. Aí a família se desestrutura porque entrou a Mariazinha no jogo e tá causando um rebuliço. Gente, você vai cruzar os braços e deixar? Uma pessoa de fora, né? Que entra pra poder desestruturar tua família, tua casa, desestruturar tua casa, seus filhos, seu casamento, seu relacionamento. Aqui tá falando de decisões. A decisão que você tem que tomar hoje, ela vai valer muito aí pros seus dias próximos. Então assim, cuidado ao tomar essa decisão, porque uma vez tomada essa decisão, vai ser complicado voltar atrás depois. Mini, 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 mini fica aqui embaixo da mesa, gente. Ela fica aqui o tempo todo. Vamos lá agora para Libra. Libriano, Libriana. Aqui me fala de uma reconciliação, mas de uma briga logo após a reconciliação. Então assim, vocês se reconciliaram recentemente, pode haver uma discussão de novo. Sabe? Ou seja, se você tá em busca aí de reconciliação, de ficar bem aí com teu parceiro ou tua parceira, o que que acontece? Vocês, eu vejo vocês se ajustaram há pouco tempo brigando de novo. Nossa, aí é complicado, né gente? Não é relacionamento que resista. Uma oportunidade pra você ou pra alguém da tua casa, pode ser pro seu companheiro, né? Pro teu filho, pra tua filha. Aqui fala que uma surpresa dentro, que vai atingir aí o núcleo familiar, pode trazer aí, né? Recompensas. Aqui fala de negócios que chegam, aqui fala de oportunidades. Então assim, é uma energia bem propícia aí pra uma alegria familiar. Pra quem quer mudar de casa, tá positivo. Pra quem quer fazer mudança de vida no quesito, eu quero, não quero mais isso pra minha vida, eu quero aquilo. Tá muito positivo também e fala de algum tipo de vitória no sentido amoroso. Uma vitória, uma conquista no sentido amoroso. Mini. Vamos lá. Alianças sendo firmadas, tá? Aí pode ser de trabalho, como eu havia falado ali, pode ser de emprego e pode ser realmente aí você fortalecendo a união. Aí aquela briga que eu vi ali, gente, são pra relacionamentos, assim, que vocês têm que ter uma estabilidade emocional, um equilíbrio, né? Porque se você tá aí querendo que o seu relacionamento fique tranquilo, fique bem, você não vai contribuir pra uma briga, né? Ah, mas eu não vou deixar a pessoa falar dessa forma comigo, aí vou rebater. Mas é aquela história, há casos e casos. Naquela situação aí, se continuar desse jeito, vocês voltando, brigando, se afastando de novo, relacionamento perde toda a essência. Escorpião. Escorpião aqui veio uma carta de bênção, veio uma carta boa, de algum acontecimento bom, mas é aquela história, né? Sempre tem alguém de olho. O que o escorpião tem que fazer é evitar falar das suas conquistas. Evita muito falar do que se conquista ou do que se pretende conquistar, pra que não haja aí nenhum tipo de interferência. Mas tem uma conquista no dia de hoje, tá? Você vai saber o porquê houve aquele afastamento, aquela separação. Parece que agora, depois de muito tempo, você descobre o porquê disso tudo. Antes tarde do que nunca, né, gente? Aqui eu vejo alguns embaraços no casamento, mas provavelmente é causado ou por familiares, né? Da pessoa que você se relaciona, ou por algum tipo de situação, que pode ser amigos, mais companhias, né? Ou conversações em que a pessoa, ou seu parceiro, ou sua parceira, tem se deixado influenciar. Precisa se fechar um ciclo, tá? Parece que você tá muito apegado a algo, mas esse algo não tá te provendo nada. Esse algo não tá mais te trazendo nada. É preciso fechar um ciclo, por mais que doa. Sagita. Sagitariano, sagitariana. Aqui vem uma energia de traição de amigo, tá? Cuidado. Cuidado com essa energia de traição de amigo, entre aspas. Ou traição de uma pessoa que você acha que nunca poderia fazer isso. Mas parece que essa pessoa te decepciona. Na realidade, o que tem aqui é uma energia de decepção de uma pessoa que você não esperava que fosse fazer, tá? Pode ser amigo, pode ser também uma pessoa que você tem algum tipo de relacionamento mais íntimo. E tem uma traiçãozinha aí, você fica bem chateado, chateada, tá? Aqui fala também que tem uma situação aqui no campo amoroso que tem desgastado muito. Principalmente quando fica se falando de passado. Por exemplo, você tá com a pessoa, a pessoa teve um relacionamento lá atrás, você fica tocando um assunto. Ou a pessoa fica tocando um assunto do teu ex-relacionamento. Gente, muito cuidado com isso. É hora de você dar um basta nisso, dar um corte nisso e vai ficar tudo bem. Mas parar com essa energia aí de ficar voltando ao passado, porque isso realmente causa desgastes. Na outras situações aí, parece que alguns de vocês vão ter um sinal da espiritualidade. Alguma coisa meio que surreal, meio que diferenciado. Um sinal, um aviso, uma alerta, um sentimento, uma sensação vai estar acontecendo com vocês aí hoje. Mas é pra vocês ficarem aí atentos. Isso é alerta, tá? Um aviso, um sonho, um sinal, assim, do nada. E aí você fala, opa, peraí que a espiritualidade quer me avisar algo. Contar com pessoas traidoras. Existem essas pessoas traidoras que de repente já comeram na tua mesa, já dividiram alguns assuntos com você mais íntimos. E aí hoje você olha, você fala assim, gente, como eu pude me deixar enganar? Não se deixe enganar de novo, porque essa pessoa que até então você confiava e hoje não confia mais, pode tentar se aproximar de você de novo. Cuidado, tá? Caprica. Capricorniano, Capricorniana. Alguma coisa relacionada ao trabalho no dia de hoje? Parece que vocês vão querer mudar de trabalho, mudar o direcionamento das coisas, estão insatisfeitos por causa de alguém. Posso te falar um negócio? Eu acho assim, gente, se você gosta do que você faz, você gosta do seu trabalho, você não tem que mudar isso, direção, por causa da Maria, do João, não. Sabe por que o vento que venta lá, venta cá. Se você está sendo importunado no trabalho, por que essa pessoa não pode sair de lá? Marca sua consulta e a gente vê isso. Aqui, sabe por que? Porque você vai dar um tiro no pé. Se você, ah, eu vou sair do trabalho e vai ficar desempregado, ah, por causa da Maria, por causa do João, ah, faça-me o favor, né? Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas de manipulação para isso, espirituais. Aqui está falando também que a espiritualidade está vendo a sua dificuldade, está vendo o seu momento, você acha que os ouvidos de Deus não estão agravados para ouvir a sua oração e o seu pedido. E também não está cego. Então, assim, você está passando por isso, mas Deus está do teu lado. E logo, logo, você vai entender o porquê de toda essa situação. Ok? E tem proposta aí para vocês, fechamento de negócios. Aqui fala que provavelmente partindo de um homem, tá? Ou vai te propor algo, vai te fazer uma proposta, negócios que chegam aí diretamente para você. Movimentações. Aqui chega a proposta. Pode ter uma situação de viagem aí, de um deslocamento, de uma ida a algum lugar mais longe? Pode. Pode ser a passeio? Também pode. Mas aqui eu vejo uma movimentação necessária de deslocamento, de um lugar para outro, tá? Meio que não é normal você fazer isso, mas tendo que fazer. Aquário. Aquariana, aquariana. Aí veio a reconciliação, tá? Para alguns aqui já veio a reconciliação de imediato, né? Vejo aí uma junção, uma aliança se fortalecendo. Isso é muito bacana. Mudança radical. Boas notícias. Melhorou muito a energia de vocês, que estava horrível. Deu uma melhorada aqui, né? Uma melhoria nas energias, mudanças, mudanças positivas, né? Principalmente para você que quer mudar mesmo, o teu foco, mudar de cidade, mudar. Nente, dinheiro também está chegando. Energia bonita de dinheiro, meio mágica chegando aí. Alegrias e comemorações no dia de hoje, de alguma forma. Adorei essa energia aqui. Vou até vibrar com vocês aqui, viu? Amei. Ah, abertura, solução de problemas, abertura de portas. Que alegria, gente. Uma sexta-feira linda aí de vocês, viu, Aquário? Gostei demais. Peixes. Peixes. Meu peixinho querido. Ah, gente, está passando por isso? Mas isso tudo vai ficar bem. Vai tudo se ajustar. Está com algum probleminha de saúde? Ou está com alguém na família com problema de saúde? Logo, logo as coisas vão se ajustar aí e vai ficar tudo bem, tá? Vai voltar à normalidade. Aqui fala que alguém vai prestar solidariedade a você ou vai te prestar ajuda, tá? Vai te oferecer ajuda. A parte do casamento. Cuidado, você que está aí num casamento, mas está traindo a pessoa com outra. Ai, gente, só conversa. A gente só sai uma vez. Isso é traição e acabou. Cuidado. Não brinca muito com a sorte, não. Que isso pode acabar sendo exposto. E você aí, né? Sair dessa história, ó. Arrependido, arrependido, tá? Muito cuidado. Então, se você está num relacionamento aí que você está de tretetê com a pessoa, cuidado. Que isso vai ser descoberto. A traição vai ser descoberta logo, logo. Só estou logo avisando isso aí. Uma outra situação aqui. A pessoa que você tem um relacionamento no passado, que vocês tiveram um relacionamento intenso e vocês se separaram por causa de traição, a pessoa, de repente, te traiu, essa pessoa está passando por um momento muito difícil, tá? Quem sabe ela não se manifesta aí, até em arrependimento com você. Mas ela está passando por uma situação muito complicada nesse momento. Olha só. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Sabe por quê? Porque você tem tudo para colocar aí. A oportunidade de colocar em prática e a oportunidade de realizar. Então, não deixa ninguém pensar que você não pode, não. Não deixa ninguém falar nada com você de forma contrária para tirar a tua fé, não viu? Meus amores, um beijinho para vocês. Papai do céu abençoe. Uma sexta-feira linda de bonita, tá? Com muita paz e muita saúde. Beijo. E aí E aí E aí Obrigado.